Estamos de volta, eu sou Nassir Salles com o Dr. Negociação, o programa de negócio feito para você, você que gosta, você que vive de negócio. No programa de hoje, um programa especial, feito para pessoas especiais. Nós que estamos aí no Instituto Nassir Salles de Adequação Empresarial, recebendo uma romaria de empresários reclamando, reclamando, reclamando da vida, não é? Transformando pulga em elefante, nós viemos trazer uma história de vida, uma história de superação de obstáculos e de dificuldades para compartilhar com você. E no programa de hoje, nós desconstruímos os nossos formatos tradicionais, um programa especial para lhe apresentar essa família especial, o Flávio Peralta e a Jane, né? Eu e Selma Ligeiro Reim, que é a diretora e fundadora do Colégio Montessori, que combinamos de fazer uma jornada pelo Brasil, escolhendo exemplos de pessoas que educam através do seu próprio exemplo. Selma, será que nós vamos, nós que já começamos a conhecer a história desse casal, né? E já vimos o quanto eles se dedicam a educar pelo próprio exemplo, será que nós vamos conseguir trazer para os nossos telespectadores em outros programas, entrevistas tão exemplares? Olha, Nacir, a história dos dois é maravilhosa, né? E assim, com um final feliz. Ele de superar todo esse problema que teve e ainda encontrar o amor, né? E aí, Jane, como é que foi que você conheceu o Flávio e principalmente, conte para nós como foi que você tomou essa decisão difícil de constituir uma família especial com alguém tão especial? Olha, Nacir, eu quero dizer em primeiro lugar que para a gente encontrar um amor verdadeiro, a gente tem que ter paciência, né? Se a gente não tem paciência, aí a coisa não dá certo. E eu orei três anos por este homem. Eu cheguei num ponto em que eu disse, Deus, eu quero alguém especial. E ele me deu. Nossa, mas você foi buscar lá nas divindades e no céu, foi buscar tão longe, alguém que parece que estava tão perto, né? E vocês não se conheciam, mas... É, exatamente. Eu e ela moravam uma quadra um do outro. E a gente não se conhecia e eu nunca tinha visto ela e ela nunca tinha me visto. Vocês se conheceram após o acidente? Após o acidente. Eu saí da igreja, fui até a sorveteria. Lá na sorveteria nós tínhamos um amigo comum que estava sentado na minha mesa. Quando ele avistou o Flávio, ele disse, nossa, o que aconteceu com ele? Ele se levantou da nossa mesa, foi até lá. Eu olhei, assistente social que sou, disse, nossa, que interessante esse rapaz. Sentei em minha mesa, ele começou a contar a história do acidente e eu o convidei para ir na igreja no próximo domingo. Você é um assistente social, então você já tem, por natureza, um radar para a busca de problemas, não é isso? Ah, pois é. Nem por aí. Existia também algo que os unia. Você também já foi vitimada por um acidente no passado. Sim, em 81 eu sofri um acidente de moto e eu vivenciei ao longo desses anos todos uma situação de deficiência. Trabalhei sempre com naturalidade, encarei isso com muita força. Então, quando eu o conhecia, eu já sabia tudo aquilo que ele ia ter que passar. Indiquei livros para ele ler e aí a gente... Você já tinha convivido com momentos difíceis e decisões difíceis na sua vida pessoal? Sim, em relação ao meu acidente, sim. E nesse sentido, você deu uma certa consultoria para ele superar o momento difícil que ele vivia ou ele já estava equilibrado? Não, ele já estava bem. Quando eu o conheci, ele já faziam dois anos do acidente. A irmã que o ajudou muito, a família. Então, quando eu o conheci, foi mesmo depois a parte da... A prótese da esquerda, nós colocamos juntos, daí fomos em Sorocaba. Jane, vocês fizeram juntos, não só a construção de uma família bonita e um exemplo bonito de vida, mas também fizeram uma obra exemplar, que é o Amputados Vencedores. Como é que surgiu o Amputados Vencedores? Surgiu lidando com um problema, não foi? É, o problema é o que fazer com um amputado, uma pessoa com deficiência em casa, após um casamento. Ocupar-se do quê? Sendo ele aposentado. Então, eu apresentei para ele o computador, que era uma coisa que ele não conhecia, e ele se apaixonou pela ferramenta, nós contratamos um professor particular para ensiná-lo, e surgiu ali a ideia do site. E o site, que é um site vencedor, com 55 mil visitas dias, ajuda muita gente, o site ajuda a ajudar, não é isso? Exato, a gente recebe visitas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, a gente tem parceria até com um blog, sites de Portugal, pelo trabalho que a gente faz. Ali no site eu não cobro nada para ajudar ninguém, tanto pelo MSN, pelo Skype ou pelo telefone. E essa ajuda se dá sob a forma de palestras em empresas do Brasil inteiro, empresas e escolas? Exatamente. Depois de um tempo que o site estava montado, uma empresa de Curitiba entrou em contato com a gente. No começo eu relutei um pouco, mas depois eu resolvi e comecei a fazer palestras na área de segurança do trabalho, que vai para a área da motivação e a superação. Palestras para cidadãos comuns, funcionários de empresas, que às vezes estão transformando uma pulguinha em um enorme elefante, não é isso? Você tanto ajuda eles a terem mais prudência na sua atividade laboral, como também ajuda a superar os seus problemas pessoais, através do seu exemplo, é isso? Exatamente. A gente faz palestras, hoje a gente pega um presidente, um diretor. Hoje teve casos de uma palestra minha que um engenheiro de uma empresa desmaiou na minha frente, contando a história para ele. Mas depois no final da palestra, quando eles veem a conscientização que a gente faça, eu sempre digo, não fique igual o Flávio Peralta. Não faça o que eu fiz, faça o contrário. Porque um EPI, um equipamento de proteção individual, o trabalhador, atrapalha, incomoda. Mas depois o acidente, ele vai trazer muita tristeza, tanto para ele, como para todas as famílias e todos os amigos. E os amigos somem depois. Mas outros surgem. E outros surgem. E como surgem? Bastantes amigos hoje aqui na Sir Sales, conhecemos eles e quero se tornar um grande amigo. E nós nos conhecemos também através da internet. Eu queria destacar sobre a importância da internet na inclusão, né? Porque tanto são os segmentos da sociedade que, por alguma contingência da vida, tem dificuldades de relacionar-se. A internet vem aproximando pessoas e fazendo uma obra de inclusão muito importante, não é verdade? Com certeza. Como assistente social. Olha, são tantas as pessoas que a gente acaba conhecendo nesse mundo. Na feira da Reatec, por exemplo, quantas pessoas param aqui. Oi, eu sou fulano de tal, do Orkut. Ah, que amigos virtuais. Isso, os amigos virtuais se tornam concretos. A gente ajuda e é ajudado. Existe um site nos Estados Unidos que é campeão, que ele é uma comunidade de relacionamento, é um Orkut, exclusivo e voltado para soropositivos, né? Então, pessoas que, portadores de soropositivos que têm uma dificuldade de relacionamento afetivo, emocional e sexual, né? Através desse Orkut específico, eles conseguem dar uma sobrevida e encontrar no outro aquilo que todo ser humano precisa, que é o afeto e, não é isso? A vida a dois. Então, eu acho que, se você que está aí nos assistindo, tem na sua família ou no seu âmbito de relações, pessoas que estão enfrentando a decisão difícil de autorizar uma amputação para salvar uma vida, né? Ou se você já viveu esse momento e tem uma história para contar, a sua comunidade de relacionamento na internet não pode ser outra, é Amputados Vencedores. Eu quero dar os parabéns a esse casal que merece aí todas as homenagens do mundo. E também dizer que o Dr. Negociação, com as nossas modestas ferramentas, estão eternamente disponíveis para esse trabalho grandioso que vocês fazem. Empresários que nos assistem, nossa comunidade, nosso público empresarial é muito grande, né? O Amputados Vencedores busca sua viabilidade econômica e realiza sua viabilidade econômica através de palestras dentro das empresas que modificam e modificam muito aquele ar de reclamação eterna que muitas vezes encontramos dentro das empresas. Selma, com você a palavra final. Então, eu deixo aqui os parabéns, que realmente o casal vem de uma luta maravilhosa, né? Eu diria, porque no final foi um final feliz. Tudo que o Flávio conseguiu superar, com a sua ajuda, com o seu amor, eu acho que vocês merecem realmente pessoas vencedoras e maravilhosas.